Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Olha, eu tô muito ansiosa, mas com um pouquinho de medo, confesso, de gravar o vídeo de hoje. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal, eu nunca fiz isso, mas às vezes eu acabo reagindo aos comentários de vocês sobre determinadas séries. Porém, hoje nós vamos reagir aos meus comentários de anos atrás sobre Vampire Diaries. Pois é. Eu tenho inscrição em um site chamado Banco de Séries, um site que eu sou completamente viciada. Ele tá um pouquinho desatualizado, né? Eu preciso marcar algumas séries que eu já vi, eu esqueci. Mas esse site, basicamente, você vai marcando os episódios das séries que você já assistiu e tal. Não tem como assistir série por lá, tá? Antes que me perguntem, é só pra marcar mesmo o episódio que você assistiu. E aí você pode colocar a sua série na geladeira, você vê as séries que estão atrasadas, quantos episódios estão atrasados, você pode iniciar uma maratona. Enfim, tô fazendo uma propaganda de graça aqui pro site, né? Mas tudo bem. Pra vocês terem noção, eu tenho inscrição nesse site, deixa eu ver aqui. Desde 2012. Pois é. E aí eu tô com meu computadorzinho aqui, porque nesse site a gente pode comentar sobre os episódios, o que a gente achou, o que a gente não achou. Eu não sou muito de comentar, assim, nos episódios, mas se eu soubesse que um dia na minha vida eu ia gravar um vídeo como esse, com certeza eu teria comentado mais. E aí eu fiquei pensando em um vídeo diferente que eu poderia gravar aqui no canal. E aí eu pensei, ah, vou reagir junto com os meus inscritos, que eu sei que amo também essa série. Eu vou reagir os meus comentários, eu vou reagir as coisas que eu falava na época que a série estava no ar. Eu não sei o que eu vou ler aqui, porque a minha opinião mudou várias vezes. Eu assisti a série pela segunda vez, aí eu já não tinha mais o mesmo pensamento que eu tinha. Eu não comento tanto, então não tem comentário de todos os episódios, pra vocês terem noção. O primeiro comentário é da quarta temporada, então das três primeiras temporadas não tem nenhum comentário meu, então pena. Mas enfim, já falei demais nessa introdução, é que eu tô bem empolgada mesmo, porque eu tô curiosa pra saber o que eu vou ver aqui. E vamos lá, vamos lá, vamos reagir comigo. O primeiro comentário nós já vimos o meu amor por Rebecca Michelson, pessoa... Por que eu fiz isso? Não sei. Pessoa maravilhosa, perfeita, incrível. O primeiro comentário da quarta temporada é... Rebecca Diva. Ai, eu não vou ler isso não. A cada episódio que passa, a minha raiva pelo Stefan aumenta. Mas tá bom, esse episódio foi perfeito. Gente, deixa eu contar uma coisa que talvez eu nunca tenha contado. Eu não era a maior fã do Stefan. Hoje em dia eu sou cadelinha deste homem, mas assim... Teve uma época que eu era, assim, de Helena, fervorosa. Então eu não curtia tanto o Stefan, e aí eu comecei a gostar mais dele da segunda vez que eu assisti a série, tá? Então não liguem pra esse tipo de coisa. Finalmente, Stefan e Catherine juntos. Já passou da hora dele superar a Helena. Isso é verdade. Sempre shippei Stefan e Catherine. Isso não mudou. Primeira vez que eu fiquei com raiva da Catherine. Doeu meu coração o jeito que ela terminou com o Damon. Cara, só de ler eu já sei que episódio que é. Aquele episódio que a Catherine, ela... Toma o corpo da Helena e termina com o Damon. Realmente, até hoje é um pouquinho difícil perdoar a Catherine por ter quebrado o coração do Damon daquela forma. Será que o Damon não pode ser feliz nunca, não? Gente, eu era muito, muito, tipo, Damon na veia, sabe? Não dá nem cinco minutos de alegria, nem quando ele tá querendo matar o carinha sem sal e sem açúcar, ele não consegue. Mano, eu tô reclamando que ele não conseguiu matar alguém aqui. Socorro. Porque adivinha? Agora ele vai querer beber sangue de vampiro também? A Catherine, ela tá me irritando profundamente. Ué, Aline, por quê? Você já foi muito mais interessante, mas se fazendo de Catherine e não de Helena. Chocada eu falando mal da Catherine? Não era eu. Alguém estava no meu corpo. Nunca gostei muito do Stefan, mas não precisava ter matado o coitado, né? A pessoa reclama até... Ai, senhor. Ou, pelo menos, poderia ter dado uma morte mais digna. Ele nem lutou, gente. Como assim? Foi fácil demais pro meu gosto. Ah, eu acho que eu sei qual que foi. Aquele episódio que o Stefan morre, aí ele vai pro outro lado, aí depois o Damon se lasca. Pois é. Acabei de comentar isso. Gente, sério. 2014. E no fim das contas, o Damon sempre se... Não pode falar palavrão aqui. Aqui nós temos nove e meio só pelo fato da Helena com esse papinho de querer esquecer o Damon. Ele sempre se... Nossa, eu falava palavrão, hein? Quando tudo começa a dar certo pra ele, ele morre. Apesar de reclamar de alguns episódios chatos, eu tava morrendo de saudade. Eu sempre, né? Falando mal do universo da Julie Plec, mas... Seu meu xodós. A Larik de volta é muito amor. Gente, eu amo a Larik até hoje. Vocês sabem disso. Isso aqui é uma prova. Olha, Lina, de 2014, falando que ama a Larik. Orando para o Klaus fazer uma visitinha pra matar o Tyler. Ninguém aguenta mais. Ai, meu Deus. Eu acho que eu nunca falei isso aqui também. Ou talvez sim, mas... Eu odiava o Matt. Eu odeio o Matt até hoje. Mas teve uma época que eu tinha um ranço enorme do Tyler. Eu não gostava dele e tal. Então, eu tô achando estranho que até agora não teve nenhum comentário do Matt, né? Mas tudo bem. Seguimos. Nossa, nesse episódio eu tava inspirada. Olha o textão. Incrível que pareça, as melhores cenas foram de Bonnie, Damon e Enzo. Stefan foi super covarde de ter atingido o Enzo pelas costas. Ai, é verdade. Foi. Ó, esse aqui deve ser aquele episódio que o Stefan matou o Enzo. Fiquei puta. Não pode falar a palavra não. Fiquei brava. Nunca fui muito fã dele. Desculpa, Tefinho. Te amo. E o caminho que tá levando está pior. Pra mim, esse negócio de... Não, eu não vou ler isso aqui, não. De Estelena, não. Vou me xingar. Vou me xingar. Ah, não, Aline. Não faz isso. Você vai se arrepender. Pra mim, esse negócio de Estelena é uma besteira. Não é só porque não sou a favor deles como um casal. Mas porque, se eles voltarem, vai ficar super cansativo. Isso é verdade. Depois de toda a história de Delena, não tem como voltar atrás. Até porque, se ela ficar com o Stefan de novo, é porque o Alaric fez ela esquecer o Damon. Não. Por amor. A Alaric é maravilhoso demais, cara. Meu Deus, eu era apaixonada pela Alaric mesmo, hein. O Stefan não foi um babaca nesse episódio. Pelo contrário, eu gostei de já terem desvendado pra Helena que ela esqueceu o Damon. As cenas de Damon e Bonnie estão perfeitas demais. Estou começando a desejar que eles continuem lá. Nossa, eu queria... Nossa, gente. Eu desejava que eles continuassem numa prisão ali. Ele só louca, maluca. Mas essa amizade foi perfeita. Fala, Damon e Bonnie. Perfeição, cara. Implicam tanto com Delena... Começou a defesa da Delena. Implicam tanto com Delena que não param pra prestar atenção o quanto o Vampire Darius tem melhorado depois da última temporada. Deixem Delena em paz, caramba. Claro que tem que mostrar as cenas dos dois e tal, porque faz parte da história. Mas não acredito que vão focar apenas nisso em uma temporada inteira. Seria pura burrice. Gente, do que eu tava falando que aconteceu nesse episódio? Eu não lembro. E depois, ainda tem gente que chama o Damon de egoísta, né? Ele sempre faz tudo por ela. E a Helena sempre caga com tudo. Aline de 2014, revoltadíssima. Duas horas depois que viu o episódio, saquei que o Kai é o irmão da Joe. Nossa, que lerda, Aline. Pelo amor de Deus, menina. Larga de ser burra. Aqui, nossa, aqui já temos o Kai. Ai, eu quero ver meus comentários sobre o Kai. Se eu falei mal do Kai, eu acho difícil, porque eu sempre gostei muito dele. Mas eu não lembro se em algum momento eu falei mal do Kai. Mas eu acho que não. Depois do Klaus, Vampire Darius estava precisando mesmo de um vilão como o Kai. Viu? Falei pra vocês. É difícil falar mal do Kai. Essa temporada tá surpreendendo demais. O Kai era o vilão que esperava. Vampire Darius é bom de novo. Cara, tá vendo? Vocês falando que eu puxo o saco do Kai só porque ele apareceu em Legacy, que eu falava demais. Aline aqui, ó, de 2014, tá como prova que eu sempre enalteci este vilão maravilhoso. Só falta uma coisa pra deixar todo mundo feliz. Alguém matar o Tyler. Meu Deus, por que eu odiava tanto assim o Tyler? Meu Deus. Kai sambando na cara das inimigas. Agora só falta matar o Tyler. Obrigada. Mas, meu Deus, Aline. Todo mundo vai morrer, menos o Tyler. É isso mesmo, produção? Gente, por que eu tinha tanto raiva do Tyler? O que ele tava fazendo na sexta temporada? Não lembro. Tá bom. Eu sei que muita gente odeia a Helena, mas Vampire Darius nunca vai ser o mesmo sem ela. Vai acontecer a mesma coisa quando a Misha Barton saiu de DLC. Vai acabar com a série. Cara, eu ainda penso isso um pouco. Eu sei que os fãs odeiam a Helena. Eu também não acho a Helena tão interessante assim, mas eu acho que ela faz parte da série, sabe? Ela é importante pra história. Então, tipo, quando a Nina saiu, talvez seja também meu amor pela Nina, que é uma das minhas atrizes preferidas. Mas eu fiquei realmente muito triste. Eu ficava muito preocupada com o que ia acontecer com a série e tal. Podem tirar o Matt ao invés da Helena? Obrigada. Aleluia! Um comentário sobre o Matt. Eu achei que em 2015 eu gostava dele e eu tô surtando hoje em dia, pelo amor de Deus. O Damon sempre paga o pato pelo Stefan. Pelo menos dessa vez ele vai sofrer junto. Meu Deus do céu. Mas eu tinha o rancinho do Stefan mesmo, hein? Só mais uma coisa. Eu não... Eu falei gritando, hein? Eu não acredito que o Matt vai estar vivo ainda no futuro. Alguém mata esse menino, por favor. Mal sabia a Aline de 2016, né? Já estamos em 2016 aqui. Que o Matt ainda estaria vivo em Legacy. Pois é. Amor Daphon é maior que qualquer ship desta série. Cara, isso é muito verdade. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Com melhores momentos do Damon e o Stefan. E eu até disse que Daphon realmente são os melhores. E Helena, desculpa, mas essa é a verdade. O começo do fim. E eu já tô triste por ter que me despedir de Vampire Diaries. Aline no dia 23 do 10 de 2016. No começo da última temporada. Ai, fiquei deprê. Preferia Claroline, mas tô feliz mesmo assim. Cara, sim. Eu shipava Caroline e Stefan. Ainda shipo. Claro que eu prefiro Claroline. Mas eu não tenho nada contra o casal. Então nós vimos mais uma prova aqui. Nem era fã do Tyler. Torci muitas vezes pra ele morrer. Mas desse jeito... Ah, não, Aline. Mas desse jeito. Coitado do cara. Trazer só pra isso. E não cansa de estragar o Damon, não. Pelo amor. Eu não acredito que eu comentei um monte. Falando pra matar o Tyler. E quando matou o Tyler, eu tava reclamando. Meu Deus, eu era muito chata. Mas assim, pro lado da verdade. Eu lembro que eu torcia pro Tyler morrer. Aí quando ele morreu, eu fiquei... Nossa, coitado. Será que eu teria o mesmo sentimento com o Matt? Acho que não. Ou se não, vamos fazer a prova. Julie, traz o Matt pra Legacy só pra matar ele. E aí eu vou ter certeza se eu vou ficar triste ou não. Ah, o segundo melhor vilão de Vampire Diary está de volta. O primeiro, Klaus. Lógico. Mano, eu acho que foi quando o Kai voltou pra série. Que ele voltou pro inferno. Cacete. Eu me arrepiei toda com o final. Vampire Diaries não podia acabar. Tá bom demais. Realmente eu gostei bastante da última temporada. E o meu último comentário sobre esta série no meu banco de séries foi... Humanidade desligada. Meu Deus, estou arrepiada. Cara, e tô arrependida por não ter comentado mais na época que eu assisti a série. Vou começar a comentar todos os episódios, todas as séries que eu assisti pra mim ler, pra mim saber. Gente, como a gente muda, né? Começou um barulho infernal aqui. Hoje é sábado. Não é dia de ficar fazendo barulho, não. Eu ia ler os meus comentários de The Originals nesse vídeo também. Mas começou um barulho infernal aqui. Eu não tô conseguindo gravar. O povo tá martelando, gente. Pelo amor de Deus. Eu parei de gravar na minha casa por conta de barulho. Parem de fazer reforma. Parem de fazer reforma, por favor. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like aí que me ajuda bastante. Comenta aqui embaixo se você achou esse vídeo legal. Se você achou esse vídeo divertido. Se você gostou de reagir comigo aos comentários do banco de séries. Se você quer que eu reaja aos comentários de outras séries também, né? Quem sabe? The 100. Ou outras séries assim. Como eu disse, nem toda série tem vários comentários. Algumas eu comentava mais. Algumas eu comentava menos. Algumas não tem nem comentários meu, né? Eu só marcava que eu assisti mesmo. Uma pena. Mas que bom que em Vampire Diaries eu comentava um pouquinho. Então deu pra dar esse gostinho. Me siga nas redes sociais se você ainda não me segue por lá. Me segue no Instagram. Me segue no Twitter. Que faz realmente toda a diferença pra mim. Desculpa o barulho aqui no final desse vídeo. Que a galera começou a martelar aqui. Nem eu sei porquê. Eu vim gravar no sábado. Que é o dia mais tranquilo pra gravar. E me lasquei. Mas então um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.